A CIDADE NO BRASIL Sou residente do Distrito de Dondo, na província de Sofala. Nunca fui à escola. Sofro de fístula há 11 anos. Sou orfã de pai e vivo com a minha mãe porque o meu marido abandonou-me por causa da fístula obstétrica. Casei muito cedo, aos 12 anos, para ajudar aos meus pais, pois eles me lobularam muito cedo com um homem muito mais velho. Tive a primeira gravidez aos 13 anos. Nunca fiz o pré-natal porque vivia longe do hospital, numa zona recôndita chamada Canhandula, que dista cerca de 30 quilômetros até a vila do Dondo. O parto prolongado foi a causa do surgimento da fístula. Levei uma semana até chegar ao hospital. Primeiro, meu marido me levou até a casa do cunhado, onde vivia a sogra. Lá fiquei dois dias com dores. Porque não conseguia dar o parto, acabaram por me levar ao hospital. Andamos a pé na estrada até chegar ao hospital do Dondo, onde fui submetida a cesariana. Perdi o meu filho no parto. Quando voltei à casa, comecei a urinar descontroladamente. Fiquei anêmica. Mas a guia que me deram no hospital molhou-se e tive medo de voltar ao hospital. O meu marido abandonou-me logo. Já não posso fazer uma chamba, acartar água. Não posso fazer nada. Só fico em casa. Vivo de panos para segurar a urina. Confesso que fiquei traumatizada, porque apanhei a fístula com o homem que eu pensei que me amava, mas que me abandonou. Por causa disso, nunca mais quero ver um homem, nem dormir com um homem. Porque tenho medo de voltar a ter fístula. Prefiro ficar sozinha e sem filhos, para preservar a minha saúde. Estou aqui no Hospital Central da Beira, para ser operada. Espero com muita ansiedade voltar a fazer tudo o que fazia. O meu barco, é muito bom. Espero que eu ganhe o papá. Espero que você ganhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.